Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo novidade pra vocês. Hoje nós estamos aqui na região de Pintamonhongaba. Observe aqui ó, a nossa esquerda, nosso vídeo ali ó, Pintamonhongaba. A minha telinha de retorno aqui, eu não sei se apareceu, mas provavelmente deve ter aparecido pra vocês aí. Vamos dar uma saidinha aqui, quilômetro 99, e vamos conhecer aqui mais um pouquinho da região. O vídeo de hoje, o intuito de hoje aqui, é atualizar aqui a rota de desvio do pedágio. Nós vamos desviar do pedágio aqui da rodovia Presidente Dutra, e o pedágio fica lá, acho que no 102. Não, não, 102? Não, minto. O pedágio fica no, acho que lá em 88, 89, por aí. Olha aí a platinha aí, Pintamonhongaba apareceu na direita do vídeo. Estamos entrando aqui na região de Pinda, como é popularmente conhecida pela população local. Tá? Região de Pinda fica situada aqui no Vale do Paraíba. Tá? E pessoal, eu tô pegando uma colazinha aqui, pra tá falando pra vocês aqui, a respeito aqui da região. Tá bom? Apesar que aqui o meu... coisa aqui não tá trazendo cola, né? Cadê? A vida tem uma chamada aqui, não me trouxe cola nenhuma, né? Olha aí, seja bem-vindo a Pindamonhongaba, terra da Assembleia de Deus. É isso aí, ó. Sede de Deus, tá abençoada. Vamos seguindo. Vamos avançando aqui, ó. Rodovia Nossa Senhora do Bom Sucesso. E eu sabia que era a Rodovia do Bom Sucesso. Olha aí, o portal de entrada da cidade. Tá? Portal de entrada da cidade. A cidade fica posicionada aí a uma distância aí, ó. 150 quilômetros da capital. Mais ou menos, né? 150. Olha aí. Pindamonhongaba. Estamos chegando. Alô, pessoal de Pinda! Receba aí o meu forte abraço. Novidade na estrada, na área. É! Literalmente, avançando aqui pela sua região. Lembrando que Pinda faz limite com as cidades de Campo de Jordão, Guaratinga, Tapotim, Roseira, Taubaté, Tremember, Santo Antônio do Pinhal. Deixa eu dar aquela respirada. Que lagoinha! É, pessoal. Baixa de cidade aqui, hein? Pinda foi fundada em 10 de julho de 1705. Tá novinha. 317 anos. Entendeu? Tem uma população de aproximadamente 180 mil habitantes. Baseada aí no censo de... Ih, nem fala aqui o censo aqui, não, pessoal. É. Nem fala aqui o censo aqui, tá? O site aqui não tá informando o censo. Não. Então vamos seguindo aqui. Nós temos um lago aqui na frente, ó. Temos aqui, ó. Colonial Plaza. Terra boa. Olha aí. É o Residencial Lago. Lago bonito aqui na chegada da cidade, ó. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto